Professor André Augusto Silva hoje mostrando pra vocês o agachamento sumô com a base aberta. Excelente exercício, construtor de coxas e glúteos, vou mostrar aqui pra vocês hoje como realizar. Ao fazer a pegada, uma pegada super firme, vai descer e agachar pra tirar a barra do contato com o solo, ok? Ok, escápulas encaixadas pra fazer a base, os pés abduzidos além da linha dos ombros, ok? Pés na diagonal, a pegada super firme na direção do corpo, ali palma da mão na direção do corpo e controla essa descida, fazendo uma base sólida, empurrando o chão com os calcanhares, ok? Importantíssimo manter os joelhos e pés alinhados, não deixar o joelho fechar durante a execução e descer até o seu quadril, passar da linha do joelho. Cuidado pra quê? Pra não fazer a retroversão, que é rodar a pélvica ali, esse é um erro que vai poder te machucar, ok? Outro erro, não deixe o seu tronco inclinar à frente, a setinha vermelha, ok? A força é o tempo todo pra cima, peito aberto, a cabeça sua vai em direção ao teto, fazendo força pra cima, não deixando o tronco cair à frente. Esse é o agachamento sumô com a base aberta. E aí Obrigado.